Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Richard Ferreira Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal aqui na barragem Engenheiro Ávidas, na divisa do município de Cajazeiras em São José de Piranhas. Então, antes de tudo, eu já peço a você que se inscreva no nosso canal, ative a sua notificação e deixe seu like que é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento e assim a gente vai continuar trazendo conteúdos como esse para vocês aqui do nosso nordeste brasileiro. Então, estamos aqui na barragem barragem com 293 milhões de metros cúbicos de capacidade segundo a ESA, no sertão da Paraíba Então, vamos em direção aqui pessoal, ao ponto das obras aqui a gente já fez diversas filmagens, já mostrou as obras dessa parede aqui que já foram feitas, os tampões que tinham alguns vazamentos já realizaram esse trabalho há um bom tempo, porém ainda estão se batendo com aquele pilar ali aquele é o grande vilão da história nesse momento fazendo com que essa barragem permaneça seca mesmo recebendo as águas da transposição então atualmente as águas estão caindo inclusive eu postei um vídeo essa semana mostrando as águas em direção dessa barragem, vou colocar o cartezinho aí em cima para vocês assistirem porém, essa barragem está recebendo essas águas e as águas estão passando direto pelo rio Piranhas ali ó ali tem um balneário à beira rio ó inclusive eu já gravei um vídeo também lá vou colocar um cartezinho aí em cima para vocês assistirem um vídeo daquele local ali, é muito lindo pessoal é muito lindo é uma visão completamente diferente da que eu estou tendo aqui em cima, tá certo? então acompanhe esse vídeo aí no nosso canal também então vamos aqui mostrar o andamento das obras tanto desse pilar da barragem quanto também da adutora que está sendo construída para abastecer as comunidades do município de Cajaceiras as comunidades rurais que sobrevivem basicamente de poços artesianos ou de pequenos açudos na região, né? e essa barragem vai começar a abastecer essas comunidades aqui ó nessa direção aqui no município de Cajaceiras certo? aqui de cima pessoal a gente pode ver a estação de tratamento de água de Cajaceiras uma delas, né? porque a outra está dentro da cidade mesmo que vem da barragem de Lagoa do Arroz essa aqui é a mais antiga, né? que faz a limpeza dessa água da barragem e envia para Cajaceiras provavelmente a capacidade de limpeza de água vai ter que ser maior, né? até porque agora vai receber a nova adutora que vai jogar água também aí para realizar o tratamento dessa água então a gente vai ver a nova adutora ali ó já tem três bombas novas lá embaixo que a gente vai lá para mostrar para vocês e aqui de cima a gente pode ver a obra do Pilar ó a cabine de cima foi derrubada não existe mais só está usando os andames ali em cima ó está vendo? e o que está sendo feito está ocorrendo ali embaixo a gente vai ver né? essa obra do Pilar é totalmente diferente daquela da adutora pessoal não tem nada a ver uma com a outra aquela da adutora é da Cajepa e essa aqui do Pilar é da transposição do Rio São Francisco tá certo? então são coisas totalmente diferentes vamos logo dividir né? então esses entulhos aqui que vocês podem ver foram os entulhos da parte da torre em cima ali da cabine que tinha que foi derrubada né? e agora a gente só vê os entulhos e os ferros aí uma barragem aí com 87 anos de existência então é um Pilar também bem antigo porém bem resistente muito ferro uma estrutura bem bacana mesmo pra resistir tanto tempo né? Cajepa Cida de Água e Esgoto da Paraíba local município de Cajazeiras aqui fala atividade licenciada né? apliação do sistema de abastecimento do município de Cajazeiras com a captação flutuante no açude de dinheiro árduo três estações elevatórias com vazão máxima de 260 litros por segundo um trecho adutor por gravidade de 60 metros de extensão aqui está a visão da barragem já foi pintada aí ó governo da Paraíba Cajepa né? passando aqui a gente vê a estrutura ó com as os resistos né? de água vem lá de baixo as três bombas cada uma vai ter sua encanação obviamente né? chegando aqui esses resistos vão fazer o controle da água e a junção também delas aqui nessa caixa né? de concreto daqui vai pra cá ó passa aqui por baixo né? vem nessa caixa aqui aqui nessa caixa tem esse cano que eu não sei pra que serve quem puder informar né? ó o cano aí provavelmente pode ser pra limpeza também né? aqui do outro lado vai ter outra passagem né? a saída da água com outro resisto tá vendo? e aí segue passa direto e vai né? em direção a estação de tratamento esse cano já tá coberto aqui ó o cano não passou aí não sai aí e eles vão seguir também em direção pra lá ainda não foi terminado né? ainda faltam algumas coisas a gente vai ser feita porém já tá bem encaminhada aqui nessa estação a gente vai ver essa parte aqui ó abrigo dos quadros de comando então aqui você vai desligar e ligar as bombas e tudo mais né? a casinha essa estampa de concreto provavelmente vai ser colocada nessas bichas né? de concreto que fizeram ó olha o tamanho dos canduítes tá vendo? muito grande aqui tá o quadro de energia com o transformador que colocaram recentemente né? e aqui a gente vê parte da nova adutora né? a ampliação da adutora de cajazeiras então tá aqui ó a outra comporta da barragem né? já foi feita as reformas vamos descendo aqui pra mostrar pra vocês alguns entulhos olha aqui pessoal daqui as bocas do pilar ó as bocas que arrancaram olha aí ó olha o tamanho disso tá vendo? aqui era a situação dessas bocas com é o passar do tempo né? o tempo vai desgastando ó ferro puro e aí com água né? com contato com a água vai desgastando e aí ficou nessa situação só ferro retorcido mas com muito ferrujo né? aqui está a arrozada do touros ó a atual do touros só tem uma bomba que tá funcionando agora ó tá vendo? então aqui aqui está funcionando é aquela ali ó já está funcionando a ampliação vai ser essas novas três bombas ali que já estão colocadas ó olha a estrutura como é diferente tá vendo? algo bem mais organizado né? então se Deus quiser em breve teremos a ampliação da captação de água dessa barragem e também esperamos que essas obras se encerrem para que essa barragem também possa é ser elevado o nível de sua água né? infelizmente ela está aí com torno de 100 milhões de metros cúbicos tanto sendo aí 30% mais ou menos da sua capacidade máxima ou seja está bem seca aqui ó a gente viu lá aí situação né? aí foi feito bastante coisa onde ficou muita coisa nele vou ter que colocar uma foto pessoal dele antes dele agora para vocês verem a diferença tá bom? a gente está me descendo aqui ó aqui está o barranco aí né? que já foi mexido também aqui está um gerador de energia olha o que foi feito ali ó as bocas foram arrancadas ó eles colocaram uma lona naquela ali está vendo? colocaram uma lona a gente não tem como ver né? lá por trás naquela outra arrancaram também a boca já ó já mostrei para vocês um entulho ali em cima as bocas que foram arrancadas né? só entulho amassado ferro enferrujado é basicamente isso que a gente encontrou aqui e está aí ó já estamos fazendo bastante coisa rebocando o pilar novamente ó ali a gente pode ver a parte que ainda não foi rebocada ó está vendo? está rebocando ele novamente a empresa que está aqui os funcionários são de Recife um ano de prazo para terminar essas obras começaram aí está com uns quatro a cinco meses mais ou menos e tem até 2024 para terminar tá? então até o meio de 2024 porém já tinham começado as obras dessa parede deram a pausa em 2022 e voltaram agora em 2023 né? então está aí ó olha a situação pessoal já quebraram essas parede aqui ó que se ligavam ao pilar essas ali foram quebradas também está vendo? está aí a boca ó bocona aí aqui está coberto com uma lona não tem como ver a água saindo da barrage com a encanação ó segundo informações é normal acontecer isso né? essa saída de água olha aí ó até parece que tem um breve desmoronamento aqui ó está vendo? mas já fizeram isso destruíram essas parede ali quebraram né? quebraram essas aqui também eu não sei se eles vão quebrar até aqui em cima mas eles realmente estão realizando a obra aqui na barragem aqui estão as ferramentas a gente só vem gravar mostrar como estão as obras da barragem só isso mesmo então tá aí lindo demais pessoal as obras estão prosseguindo se Deus quiser em breve serão finalizadas e a barragem novamente poderá acumular água e a gente ter uma reserva de segurança né? a comunidade tem um certo receio e a gente chegar num grande período de secas ou até mesmo a transposição parar de jogar água e a barragem acabar seca né? como a gente já passou muitos apuros aqui na região com essa barragem seca até porque é ela que abaste essa cidade de Cajazeiras né? uma cidade com 62 mil habitantes então não é pouco né? 62 mil pessoas passando necessidade de água ali pessoal tem uma escadinha tá vendo? pra subir na parede já pra auxiliar os funcionários né? não ter que ficar rodeando a gente fizer essa escadinha de madeira ali bem bacana tá vendo? então o que a gente vai mostrar é isso aqui por trás da parte que eles quebraram a gente pode ver o buraco ali ó nas paredes né? então muita coisa já foi feita e o que nos resta é acompanhar né? a gente vai gravar mais vídeos aqui mostrando os andamentos pra vocês a gente só pode gravar aí em alguns dias né? então a obra realmente ela está em andamento e a gente tá mostrando aí pra comunidade como se encontra nesse momento tá certo? então é isso eu peço a você sua contribuição para o nosso drone o que está aí na tela e na descrição do vídeo faço a doação pra que a gente tenha a oportunidade de gravar vídeos nesses locais aqui com drone com imagens aéreas seria muito bacana então conta com sua ajuda um real dois reais dez reais a quantia que você puder doar já vai ser de grande importância pra que a gente compre esse drone e faça um trabalho com maior qualidade pra vocês tá bom? então é isso muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu fui a transposição é nossa libertação o nordeste brasileiro acabou escravidão o sertão todo irrigado vai virar outro são velas de grande importância